Música Se passas por mim e vens me beijar Eu fico assim quase a delirar O teu beijo fresco tem outro sabor Tu pões-me tão louca, tão louca de amor Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, tu pões-me tão louca Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, tu pões-me tão louca Música Levas-me à loucura com esse beijo louco Tão cheio de frescura que sabe sempre a pouco Adoro o teu beijo, adoro o teu calor Tão cheio de desejo, tão cheio de amor Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, tu pões-me tão louca Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, tu pões-me tão louca Teu sabor a minta, põe-me água na boca 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 Teu sabor a minta, põe-me tão louca Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, põe-me água na boca Teu sabor a minta, põe-me Truste, plutôt o teu sabor a minta